Música Prefeitos e representantes dos 13 municípios do Vale do Rio Cuiabá reuniram com os deputados estaduais que fazem parte da frente parlamentar que representa a região metropolitana de Cuiabá em pauta as principais demandas de cada município O prefeito de Chapada dos Guimarães pede imediatamente a reabertura dos principais pontos turísticos da região Hoje Chapada como é próximo da capital todo visitante chegando a Cuiabá visita Chapada dos Guimarães Chapada dos Guimarães é uma cidade turística É salgadeira parado, véu de novo parado, parque todo fechado Então a gente pede socorro, como que vai visitar uma cidade e os pontos turísticos estão todos fechados Já o prefeito de Livramento acha que todos os municípios do Vale do Rio Cuiabá precisam trabalhar unidos Eu acho que é isso que a região do Vale do Rio Cuiabá precisa do governo do estado estar desenvolvendo um estudo e fazer um trabalho de identificação da atividade econômica que pode ser desenvolvida, que precisa ser fortalecido nessa região e de forma integrada não é Livramento, não é Santo Antônio é a região do Vale do Rio Cuiabá Já o vice-prefeito de Varzegrande, doutor Arilson Arruda que representou a prefeita Lucimar disse que Varzegrande necessita urgentemente de uma melhor infraestrutura e também o setor da saúde Nós precisamos dessa frente parlamentar um apoio maior por parte da Assembleia por parte do governo na infraestrutura do município e na saúde do município A agricultura familiar, a prefeitura já está caminhando bem a segurança já tem uma parceria boa com o estado a guarda municipal que foi reativada foi dado um oxigenado na guarda municipal então nós priorizamos para Varzegrande a infraestrutura e saúde O deputado Eduardo Botelho é o coordenador da frente parlamentar do Vale do Rio Cuiabá Ele falou do objetivo da criação da frente e deu detalhes sobre esta reunião Essa frente parlamentar foi criada com o objetivo de unir todos os políticos tanto do legislativo como do executivo desses 13 municípios que compõem o Vale do Rio Cuiabá para que criasse um trabalho em conjunto para trazer políticas que venham a favorecer esses municípios O objetivo principal dessa reunião de hoje nós vamos assinar esse pacto Daqui para diante nós vamos trabalhar nesse pacto nós vamos criar mais os caminhos que nós vamos fazer e todos vão ter que seguir nesse caminho para lutar, empurrar todos juntos para o mesmo lado para que nós conseguimos chegar no objetivo final O presidente da Assembleia, deputado estadual Guilherme Maluf também participou da reunião Ele é membro integrante da frente parlamentar do Vale do Rio Cuiabá Falou da importância da criação da frente e os detalhes sobre os temas debatidos nesta reunião A frente parlamentar visa desenvolvermos políticas públicas para que possamos apoiar esses municípios da Baixada Cuiabana Existe uma série de eixos que estão sendo discutidos especialmente no que se refere à questão do meio ambiente no que se refere à segurança, à infraestrutura dessa região e a Assembleia vai sim desenvolver propostas que vão de encontro a esses eixos Acesse o nosso site www.s.mc.gov.br Acesse o nosso site www.s.mc.gov.br E aí Acesse o nosso site www.s.mc.gov.br E aí Acesse o nosso site www.s.mc.gov.br Acesse o nosso site www.s.mc.gov.br E aí Acesse o nosso site www.s.mc.gov.br